E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma manutenção nessa orelha de Shrek que tá precisando de um vaso novo, afinal seu substrato já virou um bloco de pedra e eu tô percebendo que a planta tá desidratando muito e não está conseguindo repor a sua hidratação então hoje a gente vai fazer uma manutenção nessa planta aqui e trocá-la de vaso vem comigo pra começar pessoal a gente vai ter que tirar essa planta desse vaso aqui e eu custo acreditar que eu vou ter que quebrar esse vaso não sei eu vou dar uma analisada aqui boa né que o substrato dela já tá completamente, inteiramente de raízes então assim, a planta ela tá aqui por estar porque ela realmente tá desidratando a cadeirinha que passa e não tá conseguindo se hidratar novamente eu rego, rego, rego e não consigo hidratar então o que a gente vai fazer? vamos tirar ela desse vaso primeiro e pessoal, tava vendo aqui que praticamente a planta ela tá solta nesse substrato então se a gente forçar um pouquinho esse lado e levantar a gente consegue tirar ela e como vocês podem perceber o substrato tá completamente lotado de raízes então assim, essa planta ela tá aqui mas toda a região de cima que é onde a água entra e perfura pro solo tá completa de raízes então é óbvio que essa planta não ia conseguir se hidratar o que a gente vai fazer aqui então? vamos limpar todas essas raízes aqui e botar ela em um vaso novo beleza? então vamos embora e agora agora a gente vai fazer o transplante dessa plantinha aqui né eu vou colocar nesse vaso aqui mesmo de plástico porque além de ser mais fácil de tirar essa planta futuramente vai ser também mais fácil pra ela né crescer nesse vaso aqui e se adaptar a ele em si até porque ela também não tem tantas raízes assim como vocês podem ver né olha só tem pouquinhas raízes e as raízes que tem estão bem fracas e debilitadas então o que a gente vai fazer? vamos colocar nesse vaso aqui e vamos utilizar né como de praxe o substrato que a gente sempre utiliza que é próprio pra esse tipo de planta e específico pra elas vamos embora? e esse pessoal foi o resultado né a gente conseguiu manter essa planta bem estável aqui eu pensei que ia colocar precisar colocar alguns apoios porque essa parte dela é muito grande e essa parte de trás dela aqui não compensa então assim eu fiquei com medo dela pender um pouco pra frente acho que até no vídeo eu vou deixar essa parte do do transplante mais acelerado mas acho que dá até pra notar que tem alguns momentos que ela cai um pouquinho então porque essa região é muito grande e essa região aqui de trás não compensa tanto e o que eu vou fazer agora? eu vou fazer uma rega nessa planta aqui né não no momento em si mas acho que vou dar uns 2, 3 dias e depois faria uma rega nela pra que assim ela consiga reidratar e se adaptar ao vaso né manter toda a sua estrutura aqui se precisar eu vou colocar uma pedra aqui de apoio segura nessa região aqui da planta e no mais tardar trarei resultados pra vocês de como ela ficou e como ela está seguindo hoje em dia mas no mais é isso transplante feito não vou fazer poda nem nada do tipo é deixar a planta do jeito que ela está mesmo e só é isso que eu fiz hoje deixar essa planta desse jeito aqui mesmo e voltar sempre tomando os cuidados necessários pra que ela consiga crescer né e é isso espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo vou deixar aqui no final do vídeo é um uma gravação só da planta mesmo sem eu aparecer pra vocês verem como é que ela está agora e como é que ela vai ficar futuramente é isso abraço e até o próximo como prometido pessoal acabei de tirar do tripé o celular né e olha só a planta como é que ela está vocês podem ver que as folhas estão bem desidratadas né mas a planta em si ó bem grandona já tem uma idade né opa olha aí tá vendo o que eu disse a vocês que essa parte ela compensa muito então vejam só como a planta está né crescendo muito bem e ó essa parte de baixo dela aqui né inclusive está com um pouco de coxonilha tenho que aplicar inseticida e tudo nela também mas vejam só né base da planta e como é bonita e a planta em si como ela é bonita né todas as folhas tudo ó